Quero sair! Quero sair! Só tá pronto na bando! Só tá pronto na bando! Piquezinho do Skri! Piquezinho do Skri! Piquezinho do Skri! Piquezinho do Skri! Acho que tá faltando um pouquinho de grave aí! Um pouquinho de grave! Piquezinho do Skri! Piquezinho do Skri! Eu nunca fico muito fã de ralar minhas coisas! Eu gosto da moto meio alinhadona! Por isso que eu não pego pra ralar! Aí ó! Dez minutinhos de treino que nós fizemos aí! Vou falar uma coisa pra vocês aqui! Ralar é a coisa mais fácil que existe irmão! Nós não ralar porque nós não quer! Qualquer um aí que tá tentando empinar aí tá ligado com o que eu tô falando! Ralar é fácil! Olha a brincadeira aí como ficou! A alça já pegou em 2022 pai! Olha o banco Rodolfo! Olha o pô do banco aqui ó! Da lanterna ó! Tô vendo! Cê tá doido cachorro!